Num rio seco de orvalho, a vida é um pedaço de pão As nuvens que negam a chuva, a terra que nega a uva Num luar do sertão, onde o frio não comove Onde o povo adoece, aprece numa janela Olhando o sol que arde, onde o gado lacrimeja O verde da plantação As pessoas retirantes, agora bem mais do que antes Desejando paz, sereno amor, clamor, a devoção Que se realiza num gesto, um sorriso compartilhado Um espelho ao mundo amado, que foi sonhado, não realizado E está abaixo do chão, na água que corre, nos veios, leitos, caminhos Sobre o solo rachado, tristemente arrasado Onde é o ganha-pão De um povo que luta e sonha Sonha, perece e morre Porque ninguém o socorre No Brasil o dinheiro rola Como bola Ladeira abaixo Nos bolsos, naquele cacho Debaixo do cacho dos machos Que deveriam cuidar do país Mas como a flor de lis Brilham só Pro seu roçado Seu legado Seu galinho Preso na sua terra Isto é, corrupção E assim, democracia furtiva A vida é refém da vida O bem é refém do mal Um pecado capital Que sangra os bolsos do povo Ano que vem Vai sangrar de novo Um monte de marmanjo emplumado De terno Vestido e aprumado Pra sugar Dessa nação A aspiração De um país de verdade Que vai ficar só na saudade Após a eleição É Essa é A segunda temática Da minha filosofia Enquanto eu bebo A minha birita Saltita na terra O vento Levando a poeira Do tempo No pensamento Ao relento Pensando que a vida é boa Em primeira pessoa Em terceira Só magoa Porque a sociedade Clama Por um rigor Que é coragem Mas É vero Que essa imagem Só desdenha Corrupção No velho No novo A imagem do povo A sombra Dessa nação Foi mal Mas Eu compus isso agora Não pensei nessa poesia Infelizmente Complicado É Não pensei nessa poesia